Fala galera, beleza? Então, nessa aula aqui Eu vou estar ensinando vocês Colocar no botão de download desse jeito Então quando clica Ele é direcionado diretamente Ao link, beleza? Então, pra você estar fazendo esse Esse botão aqui Você pode estar comendo qualquer editor de Imagens No caso, por exemplo, em Photoshop, já fiz esses três aqui Pra garantir Se ninguém vai roubar Sem imagem, eu recomendo Colocar o nome do seu site aqui De qualquer jeito, eu vou deixar esses Três índices que download Pra vocês aí, na descrição Só pra quem está com interesse de fazer Mas vamos ao que interessa Então, o seu Photoshop CRIMA Aqui, 200x70 pixels Coloque qualquer Coisa que você quiser Colocar Tem que colocar no ele qualquer coisa que você quiser E vamos escrever O texto que vamos colocar No meu caso, eu vou estar colocando Don't load Lembrando Deixe um espaço Ok? Deixe um espaço Para colocar o outro Cri uma Ferramenta de forma personalizada Coloco essa seta aqui Pode estar colocando qualquer um Então, se eu recomendo essa seta Não tem nenhum Se não está Opa Se não está fazendo Certo Deixe um espaço No meu caso Bem gordo Acho que Eu vou colocar o outro Eu gosto E você vai estar apertando Compa E T E vai estar liberando A Assim É É É Deixe um 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 Agora Já está pronto Seu link Agora é só Salvar Cri Salvar Aqui No caso Estou salvando aqui Eu peço aqui E E Eu vou estar salvando Aqui Jp Jp O Itens Salve Eu coloco 12 E Máxima E Deu aqui Boa Pode fechar Já Tá aqui Esse foi o link Que nós fizemos Não foi? Então boa E Como podemos estar fazendo Vou mostrar aqui Pra vocês Aqui É Deixa eu pegar um link De novo Que eu já volto Ok Voltando Eu peguei Da Você vai estar Colocando A imagem Escolher Aqui Foi essa daqui Que a gente fez Agora né Beleza Então Você vai adicionar Vai clicar em Adicionar Selecionadas E vai aparecer Aqui Está aqui Você vai passar por cima Aqui E vai desplicar o link Passa por cima Novamente E clica em link Aqui você vai colar esse link Então Eu vou colocar ok Boa Pode publicar Esse link Vou colocar Antes que ele querem visualizar Agora Aqui ó É isso tudo ai galera Espero pra ajudar depois de vocês E até a próxima próxima aula Tchau